Olá pessoal, estamos aqui mais um dia no South Summit. Assistimos e contamos com palestrantes que nos trouxeram assuntos super relevantes para o nosso segmento, como o propósito cultural e também a questão de mindset das empresas. Como o propósito é importante para engajar os colaboradores e também para traçar o direcionamento estratégico da empresa. Eu queria destacar aqui uma palestra bem legal que a gente assistiu hoje, que é do Edson, que ele é CMO da Grandene e também da Bergamota Labs. E ele trouxe para nós um conceito bem peculiar sobre inovação. Inovação, sem dar medo, sem dar problema, ela não é uma inovação, ela é simplesmente pericibilidade. Então ele traz a importância de errar, errar rápido e principalmente aprender com esses egos. E também a importância de engajar as pessoas no processo de cocriação dos produtos digitais. Ouvir essas pessoas e cocriar junto com elas esses são os insights. E continuem nos acompanhando por aqui. Até mais! Vocês, gente, talvez tenham que fazer mais coisas para dar errado e aprender. Porque a inovação, a ligação é a porta e não tem o centro da política de criar. Pode começar, né? Pode começar, né? Começa, né? Dois minutos, né? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.